Nesse Born você conecta o cabo positivo que vem do alternador. Nesse vídeo vou te falar sobre o controlador de carga MPPT e a diferença entre o MPPT e o PWM. E vou apresentar o novo controlador de carga para energia solar da SRNE, o modelo MD1250N05. Esta série de controladores da SRNE tem um diferencial que é a possibilidade de ligar o alternador do carro nele para carregar as baterias estacionais. No final do vídeo vou falar os principais cuidados que você deve ter com o seu controlador de carga para que ele não seja danificado e você não tenha prejuízo. Primeiro vamos falar o que é um controlador de carga. Como o nome diz, esse aparelho serve para controlar a voltagem e a amperagem da corrente que vem das placas solares e permite um carregamento seguro das baterias e da utilização dessa tensão por um inversor. Tanto as baterias como os aparelhos que são ligados ao sistema alimentado por energia solar tem um limite de voltagem que podem suportar. E as placas solares não controlam a voltagem que produz. Uma placa solar exposta ao sol irá produzir uma corrente com voltagem e amperagem que varia o tempo todo em decorrência das variações da luz do sol. Os equipamentos eletrônicos e as baterias não suportam essas variações. Então, usamos um controlador que irá regular a voltagem e amperagem da corrente antes de passar para o barramento. De uma forma simples, o controlador doma a corrente elétrica produzida pelas placas de energia solar para que possa ser usada sem danificar as baterias e os aparelhos. Existem duas tecnologias principais que são usadas para fazer essa transformação, a PWM e a MPPT. Qual a diferença entre elas? Vamos ver rapidamente. A PWM Pulse with Modation, ou Modulação pelo Arguro de Pulso, funciona como uma fonte chaveada. Ela tem o FETS, que são chaves eletrônicas que ligam e desligam a corrente muito rapidamente para impedir que a tensão suba além do desejado. Normalmente são controladores solares de baixo custo, como o formigerado Azulzinho, que faz o serviço dele de forma deficiente, pois desperdiça muita energia gerada. Por outro lado, temos os controladores de carga solar MPPT, Maximum Power Point Tracking, que significa rasteamento do ponto máximo de força. Esse sistema faz o chaveamento de corrente de forma inteligente, regulando a tensão e aproveitando o máximo da corrente gerada. De uma forma simples, essa tecnologia procura o ponto de melhor aproveitamento de carga para fazer a transformação elétrica. Vamos ver o que vem dentro da caixa com o controlador. Um manual inglês, um cabo com sensor de temperatura para colocar junto da bateria e um cabo para conectar o sinal de ignição do carro. Aqui na frente temos essa tampa plástica, que tem um resumo das características do controlador e puxando ela para baixo, ela sai e expõe os bornes de conexão do cabo e dos conectores dos acessórios. O diferencial desse modelo de controlador de carga em relação aos outros controladores está aqui. O primeiro born é para ligar o cabo positivo que vem da placa solar e o segundo born serve para ligar o cabo que virá do positivo do alternador. Depois temos o negativo das placas solares e o negativo do alternador. Os últimos dois são o positivo e o negativo que irão para o barramento de carga das baterias. Aqui temos esses conectores. O primeiro serve para ligar o sinal de equalização das baterias. O segundo, que já vem jumpeado de fábrica, serve para ligar o controlador. Você pode colocar um cabo e ligar um botão de liga-desliga nele. Normalmente as pessoas mantêm o jumper para o controlador funcionar automaticamente. O terceiro conector serve para o sinal de ignição, para o controlador identificar o tipo de alternador que há no carro. O quarto, liga o sensor de temperatura das baterias. E o último é para ligar um acessório que é vendido à parte e que permite o controle do aparelho à distância. Outra característica interessante desse equipamento é o radiador de ilumínio na parte traseira, que serve para refrigerar o equipamento. Isso significa que ele não tem as ventoinhas que fazem a ventilação forçada e por isso tem um funcionamento mais silencioso que os outros equipamentos que possuem a ventoinha. Porém, a instalação deve ser mais cuidadosa, para não bloquear a passagem de ar por essas aletas e dificultar o resfriamento do controlador. Vamos ver quais são os modos de carga que esse controlador permite. O primeiro modo é o mais comum, que é ligar as placas solares no controlador e ele carregar as baterias. O segundo modo é o diferencial dessa série de equipamentos, é o fato de poder receber carga do alternador do carro para carregar as baterias. O terceiro modo é a junção dos outros dois, podendo carregar as baterias com energia vinda ao mesmo tempo, do alternador e das placas solares. O quarto modo, que precisa ser mudado manualmente, carrega a bateria de partida do carro, com a carga da placa solar e a carga das baterias estacionais. Essas características dessa série de controladores de carga solar da SRNE, permite uma maior autonomia para as autocaravanas e motorhomes. Vamos dar uma rápida olhada no datasheet desse controlador. Primeiro, pelo manual, esta série conta com controladores com capacidade de 30 amperes e de 50 amperes. Eles servem para carregar baterias de 12 volts, então quem está pensando em bancos de baterias maiores de 24 volts ou até mesmo de 48 volts, não poderá ligar um desses no sistema. Pode carregar baterias com voltagem de 9 e 16 volts. Aceita os seguintes tipos de baterias. Baterias seladas, de gel, ventiladas, de litifosfato de ferro e tipo a ser definido pelo usuário. Nesse último tipo, você pode setar os parâmetros para a sua bateria, caso ela não se encaixe nos modos pré-programados. A carga máxima é a nominal do controlador que você comprar, 30 amperes ou 50 amperes. A voltagem máxima das placas solares é de 55 volts, então precisa atenção na combinação de placas ligadas em série para não queimar o aparelho. O aparelho possui tecnologia MPPT, que falamos no início do vídeo. O intervalo de voltagem ideal para funcionamento é entre 17 e 36 volts. As correntes máximas das placas solares suportadas são de 27 amperes para a controladora de 30 amperes e 45 amperes para a controladora de 50 amperes. As eficiências prometidas do aparelho é maior que 99%, será excelente se for verdade. A quantidade máxima de potência das placas solares, de acordo com a capacidade de cada controlador, são 400 watts para a de 30 amperes e 700 watts para a de 50 amperes. Ele trabalha com alternadores de 12 e 24 volts. O aparelho espera que o carro tenha uma bateria de chumbo ácido como bateria de partida. E caso seja usado para carregar essa bateria, vai usar a programação de carregamento chumbo ácido para isso. A voltagem máxima que o gerador poderá mandar para o aparelho será de 32 volts. As correntes máximas do alternador variam de acordo com a capacidade de controlador. O de 30 amperes será de 35 amperes e o de 50 amperes será de 60 amperes. Ele aceita ligações com alternadores de 12 ou 24 volts, tanto convencionais como os inteligentes da série Euro 6. Para isso, é necessário conectar o cabo de sinal no gerador. Agora, como eu prometi, os cuidados para não queimar o seu equipamento e ter prejuízo. Veja a amperagem que vai passar por cada sistema e coloque cabos com capacidade para suportar essas correntes. Lembre-se que quanto menor a voltagem, maior a amperagem para uma mesma potência. Coloque fusíveis entre os painéis e o controlador. Se os painéis estiverem em série, veja a amperagem de curto de um deles e multiplique por 1.56, que é a margem de segurança, e coloque o fusível com a amperagem mais próxima. Observe qual é a amperagem máxima de série que consta no datasheet da placa. Neste exemplo, temos três placas em série. A amperagem de curto é de 6,2 amperes, vezes 1,56 dá 9,6 amperes. O fusível mais perto tem 10 amperes. Para ligações em paralelo, a coisa complica um pouco mais. É preciso colocar um fusível de 10 amperes em cada placa e outro de 30 amperes para o conjunto. Estes cálculos são apenas exemplos. Você precisa solicitar que um técnico faça o dimensionamento de cabos e fusíveis para você. Outro cuidado que você deve ter é nunca ligar as placas solares primeiro. Sempre conecte as baterias ao controlador e depois ligue as placas. Se precisar desligar as baterias, primeiro desligue as placas. Se você quer saber mais sobre energia solar ou sobre a montagem de motorhomes, veja este vídeo ou siga esta playlist e não se esqueça de se inscrever no canal.